O que é isso? Feste e vai doendo, cara! Ramon! Queilpa aí, Robb! É, Léo, é... Porra! Sai, sai! Aí, velho! Tirado? Vem, vem, vem. Vem, 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 vem! Um jogado, um jogado agora, hein? Boa! Fechou! Boa! 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 Äścief! Boa! 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 Não entra! Nossa! Entra agora, velho! Recurre! Entra agora! Olha aqui! Me chamar! Porra! 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 Valeu!